A voz que não se cala O barato tá louco, tá meu grau E aí, rap nacional Quem tem coragem solta a voz Bate de frente, representa a gente O povo pobre, o favelado, o excruído A emborgesia pode falar Que aqui é música de bandido Vai se tranca no seu apê de luxo No seu condomínio Cercado por segurança, protegido Enquanto eu falo do menino Que na rua cresce, na febre No ódio, sem pai, sem mãe Sem casa, sem brinquedo Aprendeu a se virar nas ruas Do centro, sem medo Sem ajuda, sobrevivendo Outros se acabando no craque Na Cracolândia, morrendo É o que o sistema quer Destruição, não importa se é homem ou mulher Aqui eu vejo descaso do governo Somos lembrados Só na eleição, aí promessas são feitas Na televisão A lavagem cerebral vai começar Então se prepara, 2022 É o ano dos canalha Aí o rap original não morreu Segue firme e forte Sendo a voz do excruído Do pobre Revolta as MCs A voz que não se cala A voz que não se cala Pode crer aí direto da BF Barra Funda Pra quem não conhece Mano W, 28 anos de rap O respeito prevalece Colo na norte, na sul Oeste, na leste Revolta as MCs Da Barra Funda O primeiro Ontem, hoje e amanhã Na voz, sem medo Dizendo a real Do gueto, das ruas do centro É pilantragem É violência Descaso População de rua Só aumentou No centro de São Paulo Na pandemia morreu Várias famílias Outras Na luta por moradia Aí moleque me escuta Não diga que a favela venceu Não Pelo contrário Ainda tem famílias Em barraco Esgota céu aberto Jovem perdendo a vida No tráfico Operação policial Abuso de poder E você ostentando não ver Agradeço a Deus pela vitória Mas aí A favela ainda chora Aí o rap original não morreu Segue firme e forte Sendo a voz do excruído Do pobre Revolta as MCs A voz que não se cala A voz que não se cala Aqui quem fala é mano W Revolta as MCs Aí A voz que não se cala É o descaso do presidente É o descaso do governo Aí Revolta as MCs 2022 Tamo de volta Revolta tudo O que é isso?